Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu estou disponibilizando para vocês três arquivos PSD com efeitos de filmes antigos. São efeitos bem legais, são dez efeitos, cada PSD vem com um conjunto de efeitos, aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, só que eu só vou mostrar um PSD, os outros dois ficam aí para quando vocês baixarem o arquivo. O link para baixar o arquivo está na descrição desse vídeo e para começar, a primeira coisa que vocês precisam fazer assim que vocês baixarem o arquivo é instalar as fontes que vêm junto, porque são as fontes que são utilizadas dentro do PSD. Depois disso, basta abrir o PSD no Photoshop e aí quando vocês abrirem o PSD, vocês vão encontrar aqui uma Adjustment Layer, essa Adjustment Layer aqui, eu vou clicar duas vezes, clico em OK para confirmar, clico em OK de novo, clico novamente e aí eu entro na Adjustment Layer. E aí eu seleciono a ferramenta Horizontal Type para editar o texto, seleciono aqui meu texto e escrevo o que eu quiser. Eu vou escrever TutPS, Command Enter aqui para finalizar, vou fechar esse arquivo, já está finalizado aqui a edição do meu texto, clico em salvar, eu fechei aqui o arquivo, ele pergunta e eu clico em salvar. A hora que eu fizer isso aqui, ele vai atualizar o Smart Objects e aí assim que ele terminar de atualizar e fechar esse arquivo, o arquivo PSD principal, ele é atualizado, já com a palavra que eu editei aqui. Vocês vão ver, é muito simples, já está editado com efeito aqui de sombra e tudo. E o legal desses três PSDs que vocês vão baixar, é que por exemplo, eu fiz esse efeito aqui, mas aí eu tenho uns outros folders, então eu vou tirar a visibilidade desse folder, vou habilitar esse segundo aqui e eu já tenho outro efeito aqui aplicado, mesma coisa para o terceiro e mesma coisa para o quarto. Todos os efeitos são baseados em filmes antigos, então quem curte esse tipo de filme vai poder brincar bastante com o Photoshop e com esses textos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever e se você já se inscreveu, por favor, dá uma forcinha aí para a gente clicando no botão de joinha e compartilha aí nas suas redes sociais para a gente aumentar cada vez mais aí o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima, galera!